Olá, eu sou Priscila do Bloco Leitura e Mania e hoje vim fazer um vídeo especial sobre Star Wars. Hoje, no dia 4 de maio, se comemora o dia do Star Wars. Para quem não sabe, Star Wars tem uma franquia de filmes muito grande, livros, séries, jogos e tudo mais. Eu amo, tenho camisetas, livros, os filmes, eu tenho muita coisa de Star Wars e muitas pessoas não sabem por que se comemora hoje. Eu não sei se vocês conhecem aquela frase dos filmes da franquia do Star Wars, é a força esteja com você. Essa frase, em inglês, seria algo entre May the force be if you. Mas, em inglês, fizeram um trocadilho com essa frase e colocaram meio que o dia 4 de maio ficaria algo como May the force be if you. Eu vou deixar as frases aqui embaixo, seria algo que dia 4 de maio esteja com você. E aí, por causa disso, é comemorado hoje, então, o dia do Star Wars. Isso começou mais ou menos em 2011. Eu fiquei sabendo disso tem uns 2, 3 anos. Então, esse ano até me preparei, fiz vários postos no grupo, na fanpage, no Instagram sobre Star Wars. Então, por ser uma série que eu amo tanto. E fora isso, fora no dia 4 de maio, também se comemora o dia do Star Wars no dia 25 de maio. Que é quando o filme estreou lá em 1977. Então, em maio, a gente tem duas comemorações. No dia 25 de maio também é o dia do Orgulho Nerd. Não sei se vocês conhecem ou não, eu vou fazer um vídeo também aqui no canal. É o dia do Orgulho Nerd, é o dia da toalha. E tem aquela frase, você não sai de casa sem a sua toalha, né? E eu vou explicar esse termo. É de um livro que eu gosto muito, do Douro Grazada. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. E hoje eu vim, então, falar sobre Star Wars. Eu estava em dúvida o que mostrar para vocês de Star Wars. Eu fazia uma resenha de um quadrinho ou de um livro que eu já li. Mas eu resolvi mostrar um pouquinho da minha coleção de Star Wars. Eu tenho muita coisa. Eu tenho sabre de luz, tem Lego. Mas eu vim mostrar hoje aqui para vocês os filmes e os livros que eu tenho. Eu não consegui, eu não li todos, tá? Mas eu vou aqui comentando com vocês o que eu já li, o que eu gostei e o que eu não gostei. Primeiramente, eu quero mostrar o box do filme, né? Da série. Não é o novo, né? Não temos os filmes novos aqui. A gente tem os filmes de 1977 e o de 2000 ali. Esse box é muito lindo. Não sei se vocês já viram, então, né? Essa caixinha. Aí, conforme a gente vai abrindo os filmes, a gente vê uma imagem do... Conforme a gente vai abrindo a caixinha do box, a gente vai ver uma imagem do filme aqui. E eu amo isso. Olha o tamanho disso. E aí, você olhando assim, fica assim. É muito, muito, muito lindo. É grande também. Eu também perdi aqui para abrir. Eu sou apaixonada pelos filmes. A minha vontade era fazer uma maratona. Hoje, até pouco tempo atrás, eu não sei se está indo, os filmes estavam no Netflix. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você vá lá atrás. Principalmente dos filmes mais antigos. O meu filho, ele não gostou tanto dos filmes que a Disney está fazendo, que está saindo no cinema. Ele gosta mais dos filmes lá, que saem em 1977, do que dos filmes atuais. Para vocês terem uma ideia de como os filmes lá naquela época eram bons. Vocês não têm ideia de como Star Wars é bom. E se você já curte Star Wars, você sabe o quanto é bom essa franquia. Eu tenho essa HQ da Princesa Leia. Saiu recentemente pela editora Panini. Não sei se saiu recentemente, eu não tenho certeza da data. Mas eu comprei recentemente. Eu não li ainda. Será a minha leitura no dia de hoje. Mas eu resolvi gravar o vídeo, vou postar o vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo. Mas eu estou muito ansiosa para ler essa HQ. Fazia tempo que eu estava com ela. Eu comprei. Precente, fazia tempo que eu queria ler. E acabou ficando na pilha. Eu acabei esquecendo. Então eu vou ler hoje. O livro que eu já li, que saiu já há um tempinho pela editora Aleph. Como Star Wars conquistou o Universo. É um livro mais administrativo. Não temos uma história nem nada aqui. Mas contando de como o Star Wars ficou tão grande. Porque vocês sabem como o Star Wars... Todo mundo que conhece o Star Wars não sabe exatamente o que é, mas conhece. Porque temos tanta material dele. E por que ele se tornou tudo isso que ele é hoje? Eu peguei tal autógrafo desse escritor na Comic Con de uns 2, 3 anos atrás. E eu gostei muito. É um livro bem interessante. Eu já li tudo, mas eu não tenho desenho aqui no canal. Aqui está o autógrafo. Não sei se dá para vocês verem ou não. Eu tenho que reler, dar uma lida por cima e trazer um vídeo aqui para vocês. Que é um livro que vale bastante a pena. Outro livro que eu li também, que eu estou devendo um vídeo aqui no canal, é uma biografia do George Lucas. Para quem não conhece o George Lucas, é o criador do Star Wars, de toda essa história maravilhosa. Aqui a gente tem toda a vida e obra dele, desde quando... Antes dele começar a criar o Star Wars, como que foi a infância dele. Ele gostava muito de quadrinhos. E é muito interessante a parte que fala sobre ele. Eu gostei bastante. A parte que fala sobre ele não, né? O livro é sobre ele. Mas é muito interessante esse livro. É que eu não sou tão chegada em biografia. Eu acho biografia às vezes cansativo. Mas essa é uma biografia que eu super recomendo, que eu li muito rápido. Eu tenho que fazer um vídeo aqui para vocês. A Dark Side, para quem não conhece, também não são livros do Star Wars. Essa aqui é a trilogia. Temos uma capa maravilhosa. Eu não sei se vocês conhecem ou não. Eu não sei se está disponível esse livro para comprar ou não. Mas eu não li ainda. Eu sempre vou para começar a ler, mas eu nunca pego firme nesse livro. E é assim que eu ler também. Se um dia, se vocês quiserem, eu trago o resenha aqui para o canal. Eu tenho isso daqui, da Editora Record. É um box. Eu até tirei um livro antes, porque eu não ia conseguir. Porque ele fica tão travadinho ali, que eu não consigo tirar. E eu sofro para tirar. Tem que bater a caixa com cuidado para não rasgar, para não danificar nem nada. Aqui a gente tem quatro livros. Esse aqui é o Manual do Império. E o livro, vocês não fazem ideia. Ele é todo colorido. É bem detalhado. Temos até algumas anotações. E quem lê o livro, tipo, tem um livro que o Luke leu. Então, ele vai ter as anotações dele, sabe? E é muito interessante esse livro. Temos várias anotações aqui. Eu não lembro mais de quem fez tal anotação. Eu tinha que reler esse livro para trazer também um livro aqui para vocês. Todos os livros do box são assim. Tem o Caminho Jedi. Temos várias anotações sobre o sabre de luz, sobre trajes. É muito lindo esse livro. Ele é até meio detalhado aqui. Eu gosto bastante desse livro. Esse aqui é um dos meus preferidos dessa coleção. O Código de Caçador de Recompensas. Aqui a gente tem sobre o Buffett. E, ó, dos arquivos de Buffett. Isso mesmo. Eu estava falando, estava meio em dúvida. Também temos várias imagens nesse livro. Eu gosto muito, 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 muito dele mesmo. Eu gosto dos quatro livros aqui. É o que eu mais gosto. E temos os livros do Sif. É, não sei se estou pronunciando certo ou não. Mas, é... Esse aqui eu não lembro se eu li. Ele é bonito também. Temos várias anotações, imagens. Eu acho que esse aqui eu não li. É, é... É bem interessante também. É bem bonito. E... Esse aqui é o Manual do Império. Então, foi o primeiro que eu mostrei. E agora, também temos... Esse livro é um livro que não era para estar aqui. E temos também Star Wars Academia Jedi. A editora Alfa está lançando esses livros. Eu acho que esse é o terceiro livro. Esse aqui é o primeiro. O meu filho, Guilherme, ele tem nove anos. Ele já leu. Mas ele leu esse livro já tem uns dois anos. Então, ele era mais novo. E ele gostou bastante. E é em formato de quadrinhos. Aí, temos algumas páginas aqui. Essa inteira. É um livro bem interessante para criança. Mas, se você gosta do Star Wars... Mesmo você não sendo criança, eu recomendo também. Que é bem interessante. Tem um quadrinho que saiu pela Panini. E eu só tenho dois. Eu não li ainda. Que é... Episódio 2, né? O ataque dos clones. E episódio 1, ameaça fantasma. É capa dura. É lindo. O desenho também, interno. É bem legal. É... Faz tempo que eu não abo seus HQs. Tem uma também que saiu de uma coleção. Eu não sei se da Salvat ou da outra. Eu comprei só o número 1. Mas meus filhos acabaram rasgando minha HQ. Então, nem mostrei aqui para vocês. Tem outros livros também. A da editora seguinte. E a editora Aleph. E elas que mais publicam material do Star Wars. Tem esse aqui. Darth Verde e Filho. Os gêmeos já leram. Tipo, eu já li para eles. O Gui já leu para eles. Eles ficam folheando como se estivessem lendo. Os gêmeos agora estão com 5 aninhos. Estão começando a ler. Mas desde pequenos. Até uns 2 anos. Que eles adoram falar que estão lendo esse livro do Star Wars. E eles adoram. Os soldados. A guarda imperial. E eles gostam muito do Star Wars. Eles sabem o nome de todos os personagens. Até dos personagens secundários. Terciários e tal. Tipo, eles conhecem muito sobre Star Wars. E eles adoram. Então, esse livrinho. Esse aqui eu comprei recentemente. Até mostrei pouco tempo aqui no canal. São livros da editora seguinte. Eu até coloquei no saquinho. Então, eu não vou ler agora. Que é... Alguns livros que saem já há algum tempinho. Esse aqui é sobre a trilogia. A princesa, o cafajeste e o garoto da fazenda. Esse aqui são... A arma de um Jedi. Alvo em movimento. E esse é um romance que eu queria ler faz tempo. Estrelas perdidas. Estou muito ansiosa para ler esse livro. E esse aqui... Esse aqui é o que eu vou ler esse mês, então, do Star Wars. A missão do contrabanista. E temos, então, mais um livro dessa seguinte, né? Que é o último de essa trilogia. Essa aqui é o Cuidado com o Lado Sombrio da Força. É um livro bem bonito. E aí temos os livros lançados pela editora Alif. Esse aqui é a trilogia, né? Certo pelo Timóteo. Eu peguei o autógrafo dele na Comic Con também uns 2, 3 anos atrás. E eu gostei muito do livro. Eu só li o volume 1. Não sei o que é o autógrafo dele, mas eu peguei. Esse aqui é o Ordeiro do Império. Aí temos a Ascensão da Força Sombria. Que é o volume 2. O Último Comando. Eu adoro essa capa. E temos a Sombra do Império. Não sei se vocês já leram algum desses livros ou não. Se vocês querem resenha ou não. Eu vou mostrar aqui bem de forma, bem rápida pra vocês. Ainda tem um bolinho aqui de livros da Alif. Mas se vocês gostarem ou não, vocês pedem resenha. Aí eu leio e trago uma resenha aqui pra vocês. Kenobi. Esse livro também é enorme. Temos esse aqui também, que eu gosto bastante. Tarkin. Troopers da Morte. Os filhos falam que eles são péssimos os atiradores, né? Que eles não conseguem acertar o alvo. E eu tenho que ler esse livro. E em breve eu vou trazer uma resenha aqui pra vocês. Provação. Gosto bastante dessa capa. O Novo Amanhecer. Esse aqui eu comecei a ler, mas por falta de tempo mesmo. Eu não finalizei a leitura, não dei andamento. Mas também eu queria ler esse ano. Não sei se eu vou conseguir ou não. Esse aqui eu li. Eu não fiz. Eu tenho uma resenha escrita no blog, mas eu não tenho vídeo no canal. Marcas da Guerra. Eu li esse livro bem no mês que eu comecei. Aqui o canal, tem dois anos atrás. Ah, e Mario? Faz dois anos que eu tenho o canal. Então, como eu tinha acabado de ler e tal, eu tava começando o canal. Eu tava aprendendo a mexer ainda em muitas coisas. Eu acabei não fazendo resenha dele aqui no canal. E esse daqui que eu acho que é uma das capas mais lindas da editora África que eles publicaram. Os taruosos e a vendeira do Jedi. Então, mas temos um da princesa Leia, que saiu recentemente também. Pela Aleph, que eu não sei o nome. Eu sei que tem a princesa Leia na capa. Eu quero comprar também. Aí depois eu trago uma resenha aqui pra vocês. Mas então é essa a minha coleção de livros. De tudo que eu tenho do Star Wars. Fora os brinquedos, os bonecos, os posters, os quebras-cabeças que viraram quadros. Tem muita coisa mesmo do Star Wars aqui em casa. Eu gosto, meus filhos gostam. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Falando um pouquinho sobre essa franquia maravilhosa. E deixa aqui nos comentários o que vocês gostam dessa série. Se vocês conhecem, se vocês assistiram os filmes. Se vocês estão assistindo os filmes novos. Que estão no cinema, que recentemente, o ano passado, tivemos em dezembro. Eu acho que esse ano, em dezembro, temos um filme do... Mais um filme, né? Esqueci o nome dele. Mais um filme. Esqueci o nome do filme. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Beijos. Até mais. Tchau. Tchau.